E aí galera do Dinamente, tudo bem? Então aqui com o Daniel Peixoto ele vai responder algumas perguntas pra gente Vamos acompanhar, esse bate-papo legal Daniel, antes de começar eu queria saber Você foi pra Europa, fez uma turnê lá Como que foi isso? Na verdade assim, eu tinha já decidido ir pra Europa Independente de tudo, eu não Eu já tava com esse plano há um tempo Coincidentemente, na época que eu tava indo Eu recebi o convite de um selo francês Que chama Abajo Record Pra laçar o Mastigão Humanos lá na Europa E aí acabou que foi uma feliz coincidência Eu saí daqui com um show marcado Quando o disco saiu Esse selo Abajo Record Ele tem uma parceria com a Microsoft Então tem uma divulgada muito grande na cruz do disco Ficou uma semana na capa do MSN da Inglaterra Do Zuni, da França E aí isso foi gerando um show Então na verdade eu não fui pra fazer uma turnê Eu fui pra passear, passar três meses Que é a permanência de visto E acabei ficando oito meses Porque foram rolando shows E aí a coisa da promoção do CD E voltei porque acabou o tempo de permanência do Viste Senão eu tava lá até agora E deixa eu perguntar Você sentiu uma diferença entre o público europeu e o público aqui do Brasil? Como que a sua música foi aceita lá? Como que ela foi aceita aqui? Assim, é... Pelo fato desse meu trabalho solo Ter muita coisa Não deixa de ser um disco de eletro Mas como tem muita coisa de elementos regionais E o Brasil tá muito em alta agora lá fora Então fui muito bem recebido Assim, tem um vídeo que eu até indico pra vocês Procurarem no YouTube Bota Daniel Peixoto Fley Paris Foi um dos últimos shows que eu fiz E as pessoas gritavam E sabe, dá pra ver se um vídeo Elas tiram a roupa E tem um clima de pegação Que é uma energia muito parecida com o show do Montage Então a receptividade foi muito boa Além do público europeu Tinha muita gente que conhecia o trabalho do YouTube Da internet Que tinha a curiosidade de conhecer Então foi um delícia, assim A receptividade foi boa Bacana E vamos falar agora de Mastigando Manos Você acabou de comentar Que tem bastante traços regionais Nas suas músicas E eu vi também que você trabalhou Com vários produtores nacionais Que trouxeram isso Do trabalho Eu queria saber assim Como que foi essa ideia Que você teve do Mastigando Manos Se você já tinha Meio pensado Assim, olha Eu quero fazer uma coisa Que é um pouco diferente do Montage E o que você trouxe de bagagem Do Montage pra música? Então O Mastigando Manos Na verdade seria O segundo disco do Montage A gente lançou o primeiro disco do Montage Que chamou A Trouxe My Dealer Depois a gente lançou Um EP Que foi o Alvin Com o Second Life E quando o Montage acabou A gente estava no processo De criação do segundo disco Eu sou do Ceará Eu sou do sertão do Ceará Eu sabia que isso poderia me ajudar Como referência E aí eu procurei os produtores Que tinham uma pegada Lá na gringa Eles chamam esse som que eu faço De Tropical Bass Que é As batidas tropicais Dependendo de ser Brego Ou Funk Ou Forró Ou Samba Pra eles é tudo um gênero Se mistura na música eletrônica E vira Tropical Bass E eu adoro esse tempo E aí eu chamei o Jorge Que é do Las Vivas From Sky Que é pernambucano Então tem essa coisa Do resgate nordestino O Chernobyl Que é um dos embaixadores Do Tropical Bass No mundo inteiro Onde eu chegava E as pessoas viam Que ele tinha feito Uma parte da produção Do meu disco Todo mundo sabia Quem era o Chernobyl O Discoquila também Que tem essa pegada Foi um dos pioneiros Do Tropical Aqui em São Paulo E tal O Chernobyl É pioneiro Mas o Chernobyl É do Rio Grande do Sul Então procurei pessoas Que eu sabia Que iam me dar Essa Eu não queria o clichê De misturar Música regionalista Com música eletrônica Eu queria Fazer um disco Pra dançar Ao mesmo tempo Que eu queria fazer Um disco Que você também pudesse Ouvir em outras situações Que não fossem Uma pista de dança Mas todos Com essa pegada Que assim Não é um disco De MPB Mas em vez da bateria Eu usei uma percussão E tem a referência Do Tecnobrega Que parece com o forró Tem a referência Do forró Tem a referência Do samba Então no final Ficou uma saladinha brasileira Que eu acho que não estabolou O limite Desse clichê Que eu falo Pra dar uma balanceada Interessante Você conseguiu Transmitir A sua personalidade De artista Com esse Tropical Mask Que aqui Tem diversidade E voltando A sua pergunta O que trouxe Do Montage O Montage Era um projeto De eletropunk Então eu gritava Loucamente A guitarra estridente O eletrônico Era bem cru E marcado Nesse disco É o oposto Assim As programações Eletrônica São mais bem elaboradas Musicalmente Eu digo assim Não é só a coisa Da pancada Mas me trouxe A maturidade Assim Com Montage A gente fazia Tipo Três shows Por semana Então Na prática Você vai Aprendendo Assim Eu Já tinha estudado Música Mas eu nunca tinha sido Cantor Isso que aconteceu Na minha vida De uma forma Meio que Enfim Caiu Era a hora certa No momento certo Mas aí Depois eu fui me preocupar Fiz fonoaudiologia Pra poder Aprender a cantar baixo E não ficar só berrando Voltei a estudar guitarra Que fazia Tipo Dez anos Que eu não pegava No instrumento E hoje Nos meus shows solo Eu também Além de cantar Eu toco a guitarra Então acho que Montage Não tem tanta Influência musical No meu disco Mas me influenciou Nessa coisa Da maturidade E a volta da montagem Conta mais disso Pra gente Então Quando a minha turnê Passou pelo 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 Amazonas O Leco mora lá Ele foi assistir Meu show Óbvio A gente se encontrou E eu falei Aí Leco Vamos voltar Vamos Vamos marcar um show Se a gente faz esses shows E tá tudo certo Aí eu coloquei Isso foi No sábado No domingo de manhã Quando eu voltei pro hotel Depois do show Eu coloquei isso no Twitter Tipo Montagem vai voltar Ficou train topics Por horas e horas As pessoas Hashtag montagem E eu Depois foi pro Face Sabe Mais de assim Compartilhações Ou compartilhamentos Não sei Compartilhações Então o pessoal Tava ouvindo E aí Entrevista Sabe O Globo Revista Trip Todas as Televisões Todo mundo querendo Saber disso Então Deu uma animada Maior do que O que a gente esperava Então a gente fez assim Ao invés de a gente Fazer a turnê Vamos pegar as músicas Que já eram sucesso Vamos juntar Com músicas inéditas Pra não ficar Repetindo Uma coisa Que todo mundo Conhece Apesar de gostar Mas que já Teve a história dela A gente Decidiu pegar Esse repertório E juntar Com alguma coisa nova Que a gente Tá fazendo E aí Lançar alguma coisa Inédita Pra aí sim Começar A fazer Os shows Com uma brincadeira Com uma brincadeira Com uma brincadeira É assim ó É O montagem O montagem Eram duas pessoas Eu sou gay E o lego é hétero E todo mundo dizia Sempre que a banda Era uma banda gay E se era 50 e 50 Eu sempre achei isso Muito injusto E as pessoas chegavam E as pessoas chegavam e cantavam O lego é gay As becas no show O lego é gay O lego é gay Não é E assim A gente nunca pregou Nunca foi contra Óbvio Eu cantava de vestido Maquiado De salto Mas nunca a gente assumiu Uma banda gay Porque o nosso discurso Não era um discurso Militante gay Nem a gente defendia Cáuzas gays Somente eu sou gay E nunca escondi isso Ponto Quando eu comecei a tocar Com os músicos Que são todos cearenses Eu fiz essa brincadeira Um dia Assim Num show Que foi na Galeria Olito Falei ó Eu sou o Daniel Conchoto E essa é a minha banda Dos héteros cearenses Explicando O lego também é hétero E eles todos são hétero O único gay aqui sou eu Que foi uma piada Eu achei maravilhoso esse nome Porque Porque Além do fato De eles serem realmente Cearenses e héteros Tem uma coisa De dar essa explicação E continuar Essa coisa do Montares Até agora Pra volta Pra explicar Que continua sendo A mesma linguagem O gay sou eu Não é nem a banda Nem o lego E deixa eu perguntar Agora que a gente está Nesse assunto de homossexualidade Como que é pra você Ser um rockstar brasileiro Ou gay Se você já enfrentou Algum tipo de homofobia Ou se pelo contrário O pessoal apoia Como que é isso Tem dois lados A moeda Eu acho que preconceito Diretamente Não porque Quem contrata Quem convida Já sabe O que vai esperar Pra ver Acho que No subtexto Nas entrelinhas Lógico que Sempre rola Alguma coisa e tal Mas no geral Eu acho que Fui muito bem aceito E o fato De eu ser Um cara Muito bem resolvido Com a minha sexualidade De ser gay Mas não ter nenhum problema Com mulher De ter um filho Eu acho que Abre ainda mais A cabeça das pessoas Pra discussão Dessa coisa da sexualidade Até onde vai O limite Da coisa do sexo Porque pra mim Sexo não é palma É brinco Não é peito É da cabeça Então era mais ou menos Essa a ideia Que eu queria passar E sua agenda Como ele tá Então Eu tô terminando Esses compromissos De De Como eu trabalho solo Tem algumas coisas Pra rolar Em alguns clubes Aqui em São Paulo Coisas que já aconteceram Vou tocar No festival de Garanhuns Festival de Inverno De Garanhuns Que vai ser maravilhoso Vou dividir o palco Com o álbum Amário Que é uma artista Que eu admiro demais E agosto Tem a feira Internacional da Música Que é lá na minha cidade Em Fortaleza E Até onde eu sei Esse é o meu último Compromisso profissional Com o trabalho Do Daniel Pessoa Dos héteros cearenses E aí Se a gente já tiver conseguido Até essa data Lançar pelo menos Uns 4 ou 5 músicas Do Repertório Novo De Montagem A gente já vai começar A fazer show As pessoas estão loucas Todo dia Recebo convite Só que a gente Tá fazendo uma coisa Assim Muito A gente não quer Por exemplo O Leco Continua morando em Manaus E ele não vai voltar Pra São Paulo Por enquanto Por exemplo Então a gente tá Ordenando uma turnê Que a gente faça realmente Um turnê Que de uma cidade A gente vai pra outra E quando acabar a turnê Aí sim A gente volta pra nossa casa Então a gente vai ficar Na estrada mesmo Por um bom tempo Acho que vai ser bem divertido Acho que vai ser bem divertido A gente tem várias ideias De fazer um documentário Já que o Leco tá trabalhando com isso E cobrir essa turnê E depois lançar um DVD Isso ser um extra Ou gravar as apresentação Ou gravar as apresentações ao vivo E depois fazer um DVD Com uma coxa de retalhos Dos melhores momentos dessa turnê Então acho que não vai ser só A coisa do show Oito disso Vai vir uma coisa muito maior E eu tô mega feliz Porque eu não sabia Que Lógico Você tem Uma noção Mas eu não sabia Que as pessoas Tavam sentindo Tanta falta De montagem Como Foi Como tá sendo Na verdade Eu imagino O que eu escuto É que Fovou A identidade De uma geração Muito nova O meu namorado Tem 20 anos E ele fala Me sinto uma velha Ele fala assim Eu cresci vendo você Sabe Então essa coisa Dessas pessoas Terem acompanhado Terem acompanhado Esse processo E hoje Elas serem adultas É massa E ainda tem o público Que hoje é muito novo E que escuta as músicas E que vê os vídeos Mas que nunca teve A oportunidade De ver O montagem ao vivo E o meu show Não é o show De montagem Apesar da minha Performance ainda ser Muito energética Mas tem um outro lado Acho que essa coisa De eu ter me tornado pai Deu uma acalmada Na performance Tipo Eu não fico mais Pelado no show Não fico mais esfregando Microfone Não tem mais essas coisas Mas eu sei que a galera Que tá esperando Outra vez De montagem Eles querem ver Ou o bicho Pegar fogo O bicho pega fogo Então Acho que vai ser Vai ser isso A gente tá super animado A ideia é que a gente Faça o primeiro show Em Fortaleza Pelo fato De a gente ter nascido lá Mas já tem Belém Já tem Natal Já tem São Paulo Já tem Aracaju Já tem Belo Horizonte Brasília Porto Alegre Todas essas cidades Já se manifestaram E a gente vai Seguir Vamos ver o que é que tá É um tiro no escuro A gente sabe Que vai fazer essa turnê Mas não sabe O que vai acontecer depois Se a gente vai lançar Outro disco Se eu vou lançar Outro disco Tá super em aberto É que bacana A gente vai acompanhar Tudo isso aí Com você Pra vocês que querem Ouvir o meu trabalho solo Tem no iTunes Se você quiser comprar Pra me dar um força Eu vou adorar Mas se você quiser Baixar de graça também É danipeixoto.tnb.art.br É na plataforma Toque no Brasil O meu disco Foi o primeiro A ser upado Nesse site E desde então Faz um ano Que eu sou o artista Mais baixado Do site E agora a gente Também tá atualizando A social media Do montagem Porque a gente Tinha parado No MySpace Então agora o montagem Já tem Facebook Já tem SoundCloud Já tem Twitter Já tá A gente não Tinha parado No Orkut Agora tão Bom gente Então Foi isso Obrigado por assistir aí Até a próxima